Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje já é quinta-feira, ó, estamos encaminhando para o final de semana novamente. Como passar rapidinho, não é? Hoje é quinta-feira, dia 13 de agosto. Hoje nós teremos, então, a nossa aulinha de ética e em seguida de matemática. Bora lá, turminha? Página 69 da pochilinha de vocês de ética. É o nono encontro. Eu preciso dos outros e os outros precisam de mim. Esse encontro aqui, turminha. Vamos lá? Nossa convivência diária exige de nós respeito, compreensão, solidariedade. Isso porque precisamos uns dos outros para viver. É muito importante que compreendamos essa realidade, pois assim saberemos partilhar nosso dia a dia com a família, com os colegas, amigos, vizinhos. A vida é uma troca constante. Vivemos uns pelos outros e assim tudo fica mais fácil e melhor. É importante que saibamos estar juntos para conviver, cooperar, colaborar, ajudar e também aceitar ajuda. Cumprindo bem minhas tarefas como aluno, estou sendo solidário com meus colegas e principalmente cooperando com a minha família, que se esforça para me dar uma boa educação. Preservando a limpeza da escola ou da rua, economizando água, energia em casa ou na escola, estou sendo ao mesmo tempo solidário e cidadão. Então, turminha, a nossa vida diária é uma convivência, tanto com os nossos familiares quanto com as outras pessoas que convivem conosco. E essa convivência, turminha, ela pode ser harmoniosa, ela tem que ser harmoniosa, ela tem que ser respeitosa, tem que haver respeito, tem que haver compreensão, tem que haver colaboração, né? E no caso de vocês, tem que haver obediência aos pais, aos responsáveis por vocês, porque a partir do momento que há tudo isso, essa convivência fica especial, fica fácil de acontecer, né? Então, vocês devem respeito, vocês devem obediência aos pais de vocês, né? Vocês devem agradecimento aos pais de vocês, por tudo que eles fazem por vocês, né? A partir do momento que vocês se tornam, assim, conscientes, né? Agradecidos por tudo que os pais fazem por vocês, pelo amor, pelo carinho que os pais oferecem a vocês, que eles dão a vocês, né? Pela educação, pela escola que eles proporcionam a vocês. Então, tudo isso fica muito mais bonito, mais fácil de conviver em família, né? Na escola, né? Se você é estudioso, se você se esforça, né? Nas atividades, se você respeita o professor, você está colaborando com quem? Tanto com o professor na sala de aula, quanto com o seu seu colega que quer aprender, né? Lembra quando a gente estava lá nas aulas presenciais, que às vezes um amiguinho queria falar e o outro estava querendo falar também? Lembra que a Pro falava assim, olha as regrinhas, um de cada vez. Isso é ser respeitoso. respeitar a vez do colega, né? Até chegar a sua vez. Então, isso é importante na convivência diária ali na escola, tá? E o mesmo em casa, né? É importante vocês respeitar, sempre haver respeito dentro da casa de vocês, com o papai, com a mamãe, irmãos ou com os outros familiares que convivem com vocês. Vamos para a página 70. Dessa forma, cada vez que eu cumpro bem as minhas tarefas diárias, eu estou unindo dois valores, solidariedade e cidadania. Então, quando vocês agem dessa maneira, quando vocês fazem tudo certinho, com respeito, com a educação, né? Vocês estão cumprindo dois valores importantes para a nossa vida, solidariedade e cidadania. O que é solidariedade? É você ser solidário, você ajudar os outros. E isso pode ser feito aí na casa de vocês. Vocês podem ser solidários com a mamãe, com o papai, com seus familiares, assim como vocês podem ser solidários lá na escola, com os seus colegas, tá? E cidadania é essa questão do respeito, respeitar o próximo, ok? São muitas pessoas que nos ajudam a viver no dia a dia. O faxineiro, o padeiro, o bombeiro, o gari, o motorista, o médico, o dentista, o agricultor, o professor e muitos outros profissionais. Nossa vida se torna muito mais fácil com a participação e a colaboração de alguém. Então, sempre a gente vai ter alguém ali colaborando diariamente para a nossa vida, para o nosso aprendizado. O apoio do outro me dá ânimo e coragem para cumprir as minhas obrigações diárias. Como é bom poder contar com a ajuda e o cuidado de alguém. Como é bom, né, turminha, poder contar com a ajuda, com o cuidado dos seus familiares, da mamãe, do papai. É muito bom, né, vocês saberem que vocês têm alguém aí em casa que cuida de vocês, né, que se preocupa com vocês. Por isso que é importante vocês serem muito gratos por tudo que a mamãe, o papai, os seus familiares fazem por cada um de vocês. E como que vocês expressam, demonstram essa gratidão? Dando respeito, sendo educados com a mamãe, com o papai e com todos os familiares aí na casa de cada um de vocês. Bom, combinado? Vamos aí manter bastante educação, bastante respeito aí com os seus familiares. Muitas pessoas colaboram para que eu tenha uma vida melhor, qualidade de vida. Elas são importantes para mim, por isso devo respeito a todas, ok? Então, esse respeito, além de vocês darem, ter que dar esse respeito para os familiares aí da casa de vocês, vocês têm que respeitar também as pessoas fora de casa. Isso chama-se educação. A partir do momento que vocês respeitam as pessoas fora de casa, as pessoas vão imaginar, nossa, olha que criança educada, olha que belezinha. Isso é muito bom. A mamãe e o papai ficam muito contentes quando ouvem isso de alguém. Nossa, como seu filho ou como sua filha educada. Olha que graça, olha que belezinha. Então, isso é muito importante, tá turminha? Respeitar os familiares, as pessoas dentro da casa de vocês, mas respeitar também os de fora, os que convivem com vocês lá fora. Por exemplo, os profissionais da escola, as pessoas que trabalham na escola. Se vocês vão, por exemplo, no supermercado, respeitar as pessoas. O caixa do supermercado, as pessoas que trabalham. Se vocês vão no médico, respeitar as pessoas que trabalham ali no hospital. Dá um bom dia, uma boa tarde. Isso é ser educado, é ser respeitoso com as pessoas. Hora de conversar. Sublinhe no texto as frases mais significativas para você. Depois, converse com os colegas e o professor sobre elas. Então, vocês vão voltar lá no texto e vão escolher lá a frase que vocês acharam mais importante, mais significativa para vocês. Vão sublinhar. E vão conversar aí com a mãe, com o papai, com quem está aí em casa com vocês e vão anotar algumas observações aqui, o que vocês acharam de importante, o que vocês concluíram disso. Tempo de compartilhar. Escreva uma mensagem para agradecer as pessoas pelo apoio que elas dão a você todos os dias. Depois, leia-as para o colega e o professor. Então, aqui nesse espaço, vocês vão escrever uma mensagem agradecendo as pessoas que cuidam de vocês todos os dias aí na casa de vocês. Ok? E a página 71, recorte e cole. Recorte de jornais e revistas e imagens que representem a solidariedade entre as pessoas. Cole-as a seguir montando um mosaico. Ok? Então, turminha, nesse aqui vocês vão pesquisar em jornais e revistas. Ah, eu não tenho jornal e revista. Pode pesquisar na internet. Se tiver como imprimir, imprime. Ah, professora, eu não tenho jornal e revista. Eu também não tenho como pesquisar na internet para imprimir. Pode desenhar, tá? Deixe que o desenho represente solidariedade. Ok? Depois, o dois. Depois de pronto o mosaico, mostra aos colegas e o professor e explica a escolha de suas imagens. Então, vocês vão montar, né? Colar aqui as imagens ou desenhar. Depois, vocês vão fazer uma breve explicação embaixo. Por que? O que que quer dizer esse desenho? Tá? Porque como nós não vamos conversar na sala de aula, Então, eu vou pedir para vocês anotarem aqui e mandar a foto para a Pro. Ok? Então, homework de hoje. É só os dois exercícios da página 70 e a página 71. Pesquisar em jornais ou revistas ou na internet, imprimir imagens que representem solidariedade. Ou então, pode ser desenhado. Porém, independente do que vocês escolheram, seja recortar e colar, imprimir ou desenhar, É para colocar aqui embaixo, no finalzinho do desenho, o que que quer dizer esse desenho. Por que que vocês escolheram essas imagens? Tira a foto e manda para a Pro. Combinado, turminha? A nossa aula de ética, então, é isso. Somente isso hoje. Nos vemos daqui a pouquinho na nossa aula de matemática. Até mais, turminha!